OUÇA AGORA NA RÁDIO LEGAL ALGUNS MINUTOS COM ULISSES GALETI E você, pode ver? De José Romeu Serione Neto Monsenhor Pierre, chefe da polícia francesa, acorda com o barulho da campainha do telefone. Ainda é sonolento, atende e, após alguns segundos, se levanta rapidamente. Pálido, como um cadáver, gagueja. Tem certeza, Bernard? Sim, Pierre. A Torre Eiffel sumiu. Quilômetros de distância, Charles Wills, da Scotland. É também acordado, abruptamente, por um telefonema e mal consegue balbuciar quando fala com o inspetor do outro lado da linha. Mas que absurdo, Jacques. Como pode ter sumido o Big Bang? Em Washington, Frank Norris, da FBI, mal consegue acreditar no que houve. Não é possível, Pierre? A estátua da liberdade? É sim, senhor. Estamos recebendo notícias assustadoras de todas as partes do mundo. Paris, a Torre Eiffel. Londres, o Big Bang. Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Sumiram as pirâmides do Egito. O Coliseu de Roma. As muralhas da China. Não existem os menores vestígios desses colossos. Televisões, rádios, jornais do mundo todo começam a transmitir as aterrorizantes notícias Big Bang, Inglaterra, Torre Eiffel, França, Estátua da Liberdade, Estados Unidos e assim por diante. As notícias vinham em cadeia e com a velocidade que os meios de comunicações permitiam. Desapareceu o Pártenon, na Grécia. O Kremlin, em Moscou. Tiveram a ousadia de sumirem com as muralhas da China. Deve ser uma alucinação geral. Os olhos não acreditavam no que viam. Enormes espaços vazios, sem um pedaço sequer de sobra dos inestimáveis tesouros desaparecidos. A pergunta crescia em todos os cantos. Meu Deus, quem será que fez isso? Não pode ter sido coisa aqui da Terra. O planeta todo havia parado totalmente aterrorizado. Presidentes se comunicando uns com os outros. Os satélites, as estações espaciais, as câmeras de circuito de televisão, instaladas nas proximidades das construções desaparecidas, nada haviam registrado quando os ícones simplesmente desapareceram. Todos estavam chegando à conclusão que algo sobrenatural estava acontecendo. Por mais que procurassem, não conseguiam encontrar explicações. Só um fato parecia ter alguma lógica. Os desaparecimentos tinham acontecido em um mesmo momento. Exatamente às zero horas do Rio de Janeiro, Brasil. E nessa mesma hora, do dia que se seguiu, uma luz misteriosa atingiu todos os pontos dos desaparecimentos. Permaneceu por alguns segundos, devolveu-os todos da mesma forma enigmática como havia aparecido, desapareceu. Equipes técnicas de todos os países começaram então a examinar os tesouros devolvidos e constataram, após minuciosos exames, que estavam intactos e da mesma forma que quando haviam sumido. Exceto Cristo. Alguns afirmavam que continuava ainda iluminado pela luz misteriosa. Outros não. E isso continua até os dias de hoje. Alguns conseguem ver a luz. Outros não. E você, pode ver? Os textos de José Romeu estão no site Recanto das Letras. Para acessar sua página de autor, o endereço é www.http.com.br barra autores barra José Romeu Para acessar sua página de autor, o endereço é o próximo Legenda Adriana Zanotto